A multa para quem estacionar veículo em vaga destinada a idoso, grávidas ou pessoa com deficiência é gravíssima Custa R$ 293,43 O motorista perde 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e o veículo é removido do local Para usar as vagas de estacionamento sinalizadas pelas placas, é preciso ter um cartão de autorização como esse Que deve ficar visível no painel do veículo para o agente de fiscalização de trânsito A Secretaria Municipal de Trânsito de São Luís é responsável pela liberação das licenças Idosos a partir dos 60 anos, sendo motoristas ou não, podem solicitar permissão de estacionamento Gestantes e pessoas com deficiência também têm direito ao benefício Para ter acesso a credencial, o interessado precisa levar originais e cópias da documentação pessoal RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação e comprovante de residência Pessoas com deficiência devem levar também a documentação médica O cadastro é feito na SMTT, no bairro do Ipaze e nos postos do Viva Cidadão, da Avenida Beira Mar e do Shopping da Ilha A documentação é apresentada nesses três locais e nós providenciamos num prazo máximo de três dias e ela já está pronta De janeiro até agora, a SMTT emitiu 421 credenciais para idosos, 29 para gestantes e 53 para pessoas com deficiência Em caso de fiscalização, a licença só terá validade se a pessoa credenciada estiver dirigindo ou sendo conduzida no veículo A pessoa que é a beneficiária do direito, ele deverá estar presente no veículo para fazer o uso deste benefício Então, se por feitura estiver o filho com o pai presente, só deixar a credencial no painel Para que o agente da SMTT visualize que ele é o detentor do direito e poderá ficar estacionado normalmente E aí E aí E aí